Como convidados, senhores, Paulo Bernardo, ministro de Estado das Comunicações, João Rezende, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel José Luiz do Nascimento Soter, coordenador executivo da Associação Brasileira de Rádio e Difusão Comunitária, Abraço Nacional, Paulo Miranda, presidente da Associação Brasileira de Canais Comunitários, ABCcom, para debaterem questões sobre as rádios e TVs comunitárias no país. O assinante tem a palavra, deputado Silasca. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na última audiência pública que houve nessa comissão, com a presença do Sr. Ministro, Paulo Bernardo, ficou claro que o governo federal tem como prioridade a implementação dessas concessões que beneficiam rádios comunitárias em todo o país. No entanto, Sr. Presidente, a dificuldade até burocrática tem, é travado de uma forma muito, por que não dizer até dramática, essas liberações. Lá no meu estado, o estado do Amazonas, para a Vossa Excelência ter uma ideia, Sr. Presidente, 30% dos municípios amazonenses não tem nenhum tipo de comunicação, nenhum tipo, zero. Não tem rádio, não tem a transmissora, não tem absolutamente nada. Não por falta de tentativa, mas por conta de que realmente esse processo, embora se tenha avançado muito, me pareça que precisa ser, vamos dizer assim, acelerado. Portanto, o meu requerimento, ele se dá justamente nesse ponto, de que numa discussão em audiência pública se possa entender o que se pode fazer para melhorar a velocidade e também, Sr. Presidente, diminuir, quem sabe, a burocracia para que essas rádios possam chegar o mais rápido possível nesses municípios mais distantes, menos aqui olhados economicamente e também com tanta necessidade da população. Muito bem, deputado Silas Câmara, em discussão, em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de Vossa Excelência, deputado Silas Câmara.